Gente, começando mais um novo vídeo de Metroid 3, o Super Metroid, apresentado por mim, Tropical Angel. Deixa o like e pede o botão de inscrição pra mais detonar, mano. Vamos lá pra cá? Esse jogo é fantástico, viu, mano? Mas é uma coisa, é muita ideia pra um jogo só, esse jogo aqui, viu? Eu não esperava, não. É muito bom esse jogo aqui, viu, mano? É muita boa ideia pra um jogo de Super Nintendo, férias. É um jogo que tem mais ideias, na minha opinião, pro Super Nintendo. Ele é fantástico, tem uma diversidade imensa. O único lado negativo é os controles. Porque ter que ficar apertando Select é complicado, né? Apertando Select aqui. Ela só pulou quando quer, viu, bro? Essa mulher aqui é marrinha, então. Essa mulher só pulou quando quer, mano. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau E aí, consegui. Graças a Deus. O que é bomba nuclear atrás de bombas nucleares? O que é bom? O que é bom? O que é bom? Olha só o presentaço, tanque de energia, mano. Eita, mano. Vejo muita vida aqui, mano. Mais uma bomba real aqui. Mais outra bomba real. Só levando dano, fera. Miseribur. Ah, aqui dá para recuperar, né? Vamos recuperar aqui. Míssel adquirido. Míssel adquirido. É nóis na live, não é live. É live. Vamos lá. Agora aqui, vamos usar uma bomba nuclear. É a bomba do jogo, brate. Bomba nuclear. E aí, vamos lá. Vamos lá. Voltei para... Não, não é brinstar, não é brinstar, não. Vai cá não me lançar aqui, cantar nebrado. É brinstar, brinstar. Muito obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.